Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Hoje você vai conhecer um pouco mais da nossa história. A lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. E eu quero apresentar para vocês alguém que participou da história, que construiu a história brasileira. É nosso convidado, Marcelo Laviner. Ele foi ex-presidente da Comissão de Justiça do Ministério da Justiça, ex-presidente da OAB e conselheiro da OAB durante a Constituinte. É um prazer, doutor Marcelo, recebê-lo. Muito obrigado. Prazer é meu de poder participar do programa com vocês. Doutor Marcelo, qual a importância da aprovação desta lei? Muitas pessoas não viveram esta época da ditadura. E não tem realmente noção verdadeira, como a grande maioria da população brasileira, porque muitos fatos não foram revelados, não tem noção do que aconteceu. O senhor pode nos contar um pouquinho sobre a importância, o senhor, que viveu todo esse período? A importância dessas medidas que hoje estão se transformando em lei está na medida exata da dificuldade que viveu o povo brasileiro no período da chamada ditadura militar, que começou em 1964 e praticamente veio a terminar só com a convocação da Constituinte um pouco antes de 1988. Nesse período, para aqueles que não assistiram a essas dificuldades, basta que nós possamos dizer que foi fechado o Parlamento do Congresso Nacional. Ministros que compunham o Supremo Tribunal Federal foram sumariamente afastados. Estabeleceu-se contra os jornais e as televisões e os professores universitários uma censura enorme, terrível, que levava aqueles que não concordavam com o regime militar para as cadeias. Nesse período, boa parte da inteligência brasileira foi obrigada a deixar o país, se exilou. Outros tantos que não conseguiram sair do Brasil, que aqui ficaram, foram presos, foram torturados, mortos, desaparecidos. As pessoas que eram colocadas em viaturas, em aeronaves militares e eram jogadas no meio do mar, no meio do oceano. E todo um clima de medo, de terror, de censura, de insegurança que viveu a sociedade brasileira nessa época. Essa pressão feita pela ditadura militar se dirigiu basicamente contra aqueles que não se dobravam à ditadura. Jornalistas que mantinham uma posição de independência, não podiam publicar suas matérias nos jornais. Professores universitários não podiam falar da história do Brasil. De modo que a importância dessas medidas hoje é na medida do resgate de um período muito duro, muito sofrido. E para aqueles que não viveram esse momento, nós podemos lembrar as músicas de Chico Buarque, as músicas de Geraldo Vandré, as músicas de Caetano, que eram algumas peças de teatro que conseguíamos que fossem levadas à cena. De modo que esse registro musical é um registro muito importante. Nós cantávamos essas músicas como uma forma de protesto. E era praticamente a única forma de protesto que nós podíamos fazer. De modo que, ultrapassado esse período, que vai até praticamente a convocação da Assembleia Nacional, constituinte pouco antes de 1988, e essas leis agora vêm premiar todo esse sentimento do povo brasileiro, que é de não esconder as coisas, de não colocar um pano por cima para esconder uma coisa que é feia. Nós precisamos ter acesso a esses documentos, nós precisamos que a Comissão da Verdade apure o que realmente se passou. E, naturalmente, isso vai contribuir para a história do Brasil. Houve um momento na história do Brasil em que se escondeu, por exemplo, os desmandos e as dificuldades e os sofrimentos do tempo da escravidão. Isso não ajuda a compreender a escravidão. Esconder também o que aconteceu nesse período da chamada ditadura militar, em que o governo não era eleito democraticamente, em que não havia os canais de comunicação social, o próprio poder judiciário estava impedido de apreciar. Se eu era molestado num direito meu, porque se eu era preso, ou se eu era afastado do meu emprego, eu não tinha possibilidade de procurar a justiça e pedir à justiça que repusesse os meus direitos. Então, tudo isso é preciso que se apure com toda a verdade, sem radicalismo, sem sentimentos mais revanchistas ou sectários, mas pelo amor à verdade e pelo amor à história do Brasil. Doutor Marcelo, vamos voltar um pouquinho na história. O senhor participou da comissão que foi criada dos direitos humanos na época da Constituinte. Como é que foi essa luta, saída exatamente da ditadura, para tentar colocar isso em pratos limpos? Nós compunhamos uma comissão designada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, de acompanhamento dos serviços da Constituinte. A Constituinte foi um grande acontecimento na história da nossa evolução jurídica e democrática e republicana. Além da Constituinte, estavam advogados, professores, jornalistas, indígenas, pessoas de etnias diferentes do nosso país, empresários, sindicalistas. Então, a Constituinte constituía um grande amálgama, uma grande fusão, uma grande reunião de todas as correntes de pensamento do povo brasileiro. E foi exatamente desse conjunto, desse entrechoque de ideias que surgiu, que saiu, que se produziu a Constituição Cidadã de 1988. Essa Constituição, portanto, é o resultado de todas essas forças. Ela não é nem a Constituição do trabalhador rural, nem do latifundiário, não é a Constituição do patrão, nem do empregado, mas é a Constituição da sociedade brasileira, da alma brasileira, com todos os seus conflitos e as suas contradições. O senhor acredita que esta última lei, não só a primeira, mas como a segunda, vão ajudar que cada cidadão brasileiro conheça a sua história? Penso que são dois diplomas normativos, são duas leis, que vão ter um papel muito importante. Para ter uma ideia, eu estive, quando era presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, no primeiro mandato do presidente Lula, eu tive a oportunidade de conhecer um cidadão que foi obrigado a trocar o nome durante a ditadura militar, porque se ele não trocasse, ele seria preso, torturado e possivelmente morto. Então, ele teve que arranjar um outro nome, uma outra identidade. E depois que estamos agora já num regime democrático, com todos os meios de comunicação funcionando, ele nos procurou como para tentar voltar à identidade que ele tinha antes. Então, imagine que essa pessoa e outras tantas foram obrigadas a perder a sua própria identidade, perder o seu nome, perder a sua família, ele não fazia mais parte daquela família, ele perdeu a sua naturalidade, ele tinha nascido no Ceará, mas agora os documentos falsos que ele tinha diziam que ele era nascido no Amazonas. Então, esse homem estava praticamente numa crise de identidade muito grande, que foi recomposta através dessa comissão de anistia do Ministério da Justiça. Mas tem muita coisa ainda para ser feita. Muitos documentos que estão sem acesso daqueles que têm interesse nisso, muitos fatos que ocorreram, que não foram explicados normalmente. E é para tudo isso, para restaurar a verdade, para restaurar o conhecimento do povo brasileiro com a sua própria história, sem subterfúgio, sem mentiras, que nós estamos nesse momento celebrando essas duas leis. A do acesso à informação, a esses documentos que estão escondidos, que estão fechados a sete chaves, agora vão ser abertos, e também a comissão da verdade para que se apure o que realmente aconteceu. Dr. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.